Um livro que eu reputo como talvez a obra-prima do Dr. Kep. Quando pergunto qual é o melhor livro que eu vou ler do Dr. Kep, até hoje eu reputo a glorificação como a sua obra-prima. Nesse livro, o Dr. Kep faz uma súmula de todo o trabalho dele, do trabalho que ele fez antes e depois mesmo de escrever esse livro. Ele dividiu esse livro em quatro partes, três principais. Na primeira parte, ele faz a revelação, a revelação através da ciência. E ele coloca sete pontos fundamentais, principais, das descobertas psicanalíticas que ele realizou na clínica de psicanálise dele, que são sete pontos principais. Seria como sete selos nos olhos das pessoas e que não permitem que as pessoas tenham consciência, vejam a realidade, vejam a si mesmos dentro e fora e consigam, após a aceitação desses elementos, passar por uma ascensão. Ou seja, veja bem, a primeira parte é a revelação, a segunda parte é a ascensão, a terceira parte é a glorificação. No último, como um adendo, vamos dizer assim, ele colocou a psicanálise integral na prática que mostra o método dele, o método dialético que ele usa para tratar os doentes. Então, este caminho, ele vai passar pela conscientização de sete coisas importantes. A inversão que o ser humano vive, a inveja universal e a telmania, que é o segundo elemento, é o segundo ponto de cegueira do ser humano. Terceiro, a alienação ou inconscientização. Quarto, a fantasia e a imaginação. Quinto, a dialética falsa e a real. Sexto, a origem da doença na vontade. E sétimo, conscientização e interiorização. Esses sete elementos, esses sete fundamentos, são o instrumento científico, metodológico que o Dr. Kep desenvolveu para que a pessoa possa entrar na ascensão. Ela sai de uma posição que ela está de doença, de neurose, de alienação, de cegueira, de sofrimento e começa a ascender na escala energética. Começa a se abrir para o mundo, começa a ver a verdadeira realidade, boa, bela e verdadeira. E nessa ascensão energética, ele pode então entrar naquilo que o Dr. Kep descreve como a glorificação. Evidentemente que não é a glorificação do ser humano, como um deusinho, pelo contrário. Mas é a glorificação que a pessoa compartilha, ela usufrui com Deus. É Deus, Pai, é Deus, Filho, Jesus Cristo, é o Espírito Santo, a Trindade Divina que permite e compartilha a glória dele com seus filhos, seres humanos. Então aqui é o máximo, é o ponto mais elevado que a humanidade pode chegar. As faculdades trilógicas Kep e Pacheco criaram cursos de graduação inteiramente gratuitos beneficiando hoje mais de 500 alunos do Brasil e do exterior. Você também pode participar desta boa ação para o mundo e para si mesmo. De que forma? Com os livros da trilogia analítica publicados pela Proton Editora. Faculdades trilógicas Kep e Pacheco criaram-se para o mundo.